Qual é a impressão que o senhor tem pessoalmente do governador Marconi Perillo? O governador é um político jovem, com ideias, com propostas e com um espírito de organização muito grande. Se vê pela equipe, pela seriedade do seu trabalho, que ele tem sempre em mente melhorar a vida da população de Goiás e, sobretudo, trazer projetos que sejam capazes de gerar riqueza e bem-estar social.